Pega ali o pandeiro pra fazer um som Pega ali Aí, ó, se liga Essa é louca, hein? Volta aí, pai, volta aí Volta aí, né? Pra você poder estragar Tira de perto do microfone que é pra não deixar ninguém surdo lá do outro lado Vai, pai e filho, pai e filho Vai, vamos Deixa eu trocar de paleta Nossa, vou até arregaçar os mangas agora que eu vou tocar com meu pai É Ou vai estragar de vez, né? Vamos ver, não tem nem uma paleta de cavaco aqui, ó Só tem paleta de... É, paleta de cavaco é... Paleta de cavaco é mais mole Bate alguma coisa aí pra ver se vai estourar o som aqui Vai mais pra trás um pouco Vai mais pra trás um pouco Vai, vamos Ó, não tem nem como errar, hein? É um, dois, três, quatro? Não, ó, ó O bagulho não tem nem como errar, ó Vai, vai Um, dois Eu começo junto com o senhor ou não? Você nem sabe o que eu vou tocar Alguma hora vai dar um bidão no cair Vai, vai Um, dois, três e... Tá bom, ó Aí já se empolgou, ó Aí tá vendo como é o bagulho? Você elogia Elogiou, faz cagada Tava indo bem, ó Aí o cara... Aí tá bom, hein? Não, até... Não, porque ele é tipo pular corda É tipo pular corda Você tá... O cara tá batendo a corda e você tá assim, ó Agora eu vou Agora eu vou Aí de repente você vai e já dá um trim link na corda Mas consegue pular Tá ligado? Aí os caras falam Caralho, tá pulando Caralho, tá pulando, mano Vai, de novo, vai Um, dois Um, dois, três e... Aí já se perdeu, ó Cansou o braço já Aí o antebraço já tá queimando Não, o senhor gosta assim Mas eu já prefiro assim Vai, a última, a última Vai Esse é o meu jeito Vai, vai, vai O seu jeito agora Vai Começa, comece, comece Eu gosto de entrar na corda, tá ligado? O cara tá fazendo mais de entrar Vai Um, dois Um, dois, três e... Ixi, já se perdeu Mas eu tô indo bem no Paneirinho, não tô bem Tá Pra horrível eu tenho que trabalhar um tempo ainda Isso daí, mano Pra ficar horrível eu ainda tenho que trabalhar um tempo Mano, o primeiro instrumento que eu consegui... É, qualquer que os caras falam é... Arranhar, arranhar Caralho, mano Mano, de tudo que eu tava aqui Essa porra dessa cadeira, mano Ela tem que tirar esses bracinhos dela aqui, mano Eu sempre esqueço, mano Professor, você não gosta de braços nas cadeiras? Isso aqui atrapalha Quando eu vou tocar violão atrapalha Tudo atrapalha esses bracinhos aqui Ó o bagulho nada a ver, mano Mas o primeiro instrumento que eu tô arranhando, pai Agora... Não, tá bom, mano Tô pegando, tá bom Daqui a pouco... Não tem alma, tá ligado? Não tem alma Não tem alma, tá ligado? Parece... Parece um... O cronômetro roubou assim É, parece um... Parece um cadáver tocando Parece, tá ligado? Tipo... Fazer o que, mano? É melhor... Isso um pouco pra prender o dois, três, quatro, pai É Um... Não, pega lá, pega lá pra eu explicar Porque senão o pessoal não vai entender isso daí, ó O Kaique, mano O que que aconteceu? Sei lá porque ele resolveu do nada Que ele ia aprender a tocar pandeiro Não, eu pensei que você ia falar que era mulher Eu já ia falar Ah, mas quando vem assim é mulher, mano É mulher, tá ligado? Não, daí o cara não pode querer tocar um pandeirinho, pai Quando vem assim é mulher, mano Aí eu falei pra ele assim Aí, mano Eu cansei de ficar ouvindo a ladainha que ele tava fazendo E tava vendo a hora dele quebrar Como que eu tava antes, pai? Não, assim, ó Antes ele tava assim, ó Não, ó Aí, pai Mó pagodão, hein Ó Ó o pagodão Mano, eu te juro, mano Te juro Era isso aqui, ó Assim, ó Tipo, como se tivesse, sei lá Matando alguém É, ele batendo card Pode crer, Jamal Era a bunda de uma mina Mas Caraca, pai Mó sonzão, hein Ó, se liga, ó Não, e quando eu inventava de cantar junto ainda Quando a cidade bater Solidão Macho Era desse jeito, mano Até uma hora que eu fiquei puto, mano Falei, mano, dá essa porra aqui, mano Aí acho que ele pensou até que eu ia tomar dele, mano Aí eu falei assim Falei, mano Presta atenção num bagulho, mano, ó Palma da mão assim, ó Tá ligado? Não é reta Tá ligado? É aqui, ó Conchinha, mano Conchinha do card Conchinha aqui, véi Tá ligado? Quase não faz Esse dedo aqui, ó Esticado Assim, ó Isso aqui, ó Tá ligado? O bagulho é muito simples, mano, ó Um Dois dedos Que é esses dois dedos Não, é o dedão primeiro Ó Um, dois, três, quatro Não, não, não Começa com o dedão É, quer me ensinar, né? É, começa dando Não, é sério O dedão é um É um, dois, três Aí você bate um pouquinho no meio Quatro Vai tomar no seu cu, caralho É o dedão primeiro, pai O dedão é um Dedão Cossa da mão Dedão Ô, dedão não Esses dois dedos aqui, ó Pai, começa com o dedão Dedão é esse aqui Os caras vão falar que você tá ensinando errado, pai Ah, os caras, mano Se eu toco essa porra O tapa é o primeiro, é Toca essa porra desde antes Mano Eu dispensava você no ralo Eu já tocava essa porra, mano Tá ligado? Aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ó, só isso, ó Só isso Quer botar alma? Quer botar alma no bagulho? Isso aqui, ó Qualquer idiota toca isso, mano Não, sem maldade, mano Qualquer imbecil faz isso aqui, mano É um, dois, três, quatro, velho Um, dois, três, quatro Só isso Começa pelo dedão E esse daí ficou três anos Juro pra você, mano Juro pra você, mano Como é que é, pai? Um Dois Eu não, caralho Mano, ó Devagar, faz devagar Não, peguei a manha, pai Caralho, Kaique Faz o bagulho devagar, mano Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E já era, mano Ó, qualquer idiota faz isso, mano Ó Quando o cara do pandeiro é bom Nem precisa do cara do rebolo, sabia? Você dispensa o cara do rebolo, velho Quando o cara tem a manha mesmo Você dispensa, pode falar, mano, fica em casa Fica em casa que você... Eu assisto o pessoal do pandeiro Pra ficar vendo vídeo na internet, como o senhor já tava Pra entender um pouco mais Por que todos os pandeiros são dessa marca? Essa marca é boa, realmente? Essa marca é foda, velho Isso aqui é outra pegada Contemporânea é outra fita Eu como sou prodigia da família Tinha uma... Já você não sabe tocar porra, Ninho É, tô com punheta e olha lá Ó, bateria, aquele lá de fazer assim Que eu já até pensei no vídeo do senhor E agora aquele de fazer assim Aquele de fazer assim Aquele de fazer assim É um instrumento que eu já mal toca Caralho Aquele de fazer assim Tá ligado? Você pode parar pra agora Aquele de fazer assim Não, você vai continuar, eu tenho certeza É Violão Zé Ruela do caralho E esse aqui, ó Esse aqui é o Contemporânea Nem é o Contemporânea Pro mesmo Eu queria o Pro É que quando eu comprei esse daqui Eu tava numa maré É, maior, né Os negócios, eu percebi Ele é 12, se eu não me engano Ele é 12 Aro 12 Vem dois baratinhos desse daqui Um do lado do outro Tá ligado? Mano, pandeiro Eu só me esforcei um pouco mais Porque pandeiro eu gosto, velho É o instrumento que eu acho mais da hora Assim numa outra Não achava tão da hora pandeiro não, sabia? Aprendi por aprender mesmo Aprendi pela brisa de aprender, mas Pandeiro e rebolo Da hora e rebolo Rebolo é foda, velho Não, rebolo tem uns caras Rebolo, mano Rebolo quando você Rebolo e Tem um rebolo também, não tem? Tem Rebolo quando você pega a manha mesmo, mano É igual surdo, velho Surdo dá a impressão Que é um instrumento de idiota também Que é só marcação Pou 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 Mas quando você vê um O neguinho do surdo lá mesmo, mano Pou Neguinho tá aqui Daqui a pouco ele tá, mano Batendo o cotovelo E tá Batendo a baqueta assim Aí você olha e você fala Caralho, mano Pra tocar o rebolo é o mesmo negócio desse? É, é bem parecido É parecido assim? É bem parecido Então, rebolo depende, mano Tem cara que gosta de tocar o rebolo como se fosse pandeiro Com o dedão e com essa parte Sem essa aqui Sem essa aqui Tá ligado? Seria tipo isso e isso Eu já sou um desses caras E tem cara que toca só aqui, ó Só com os quatro dedos Que eu acho bem mais treta, mano Que você tem que ter uma mão Tem que ter um pulso que vai te dar Tem dinite no final da noite Tá ligado? Mas eu aprendi Eu aprendi pandeiro Eu aprendi pandeiro por aprender, velho Não era uma brisa que eu tinha Não achava tão legal, tá ligado? O rebolo eu achava foda Porque eu conheci os caras monstros de rebolo, mano Aí tipo assim Você fica na pira Caralho, mano Deve ser foda fazer esses bagulho aí, mano RMV também é bom, mano Mas a contemporânea é bem melhor, mano Contemporânea Até esse daqui, mano É tipo Todo mundo tem que saber tocar tudo Não, normalmente a percussão não se mete com a harmonia Tá ligado? Quem é da harmonia toca tudo também Tipo violão, cavaco, arranha um teclado Banjo Que é a mesma bosta também do cavaquinho Tá ligado? Mas é igual violão e guitarra Tipo a mesma coisa Mas quem é da percussão Normalmente é só da percussão Quem é da harmonia é só da harmonia Eu é que resolvi brincar com os dois Tá ligado? É que nem a bateria A bateria eu vim começar a aprender agora Até parei E preciso voltar a treinar a bateria